Hoje eu vou cantar Poeira Estelar da Banda Fresna. Música mais! A esperança esvarecer E você só queria uma chama Pra queimar suas memórias Só pra ver Testemunhar Que nada nesse mundo há de apagar Pois somos feitos de histórias Se o mundo lá fora quer te apunhalar Lembre que seu corpo é só poeira estelar Tudo que importa é o agora e nada mais Tudo que nós somos é apenas o que a gente faz Quem é esse ser que pilota os planetas? O que é que desvia do nosso planeta? Só pra ver Testemunhar O quanto a gente pode suportar Se o mundo lá fora quer te apunhalar Lembre que seu corpo é só poeira estelar Tudo que importa é o agora e nada mais Tudo que nós somos é apenas o que a gente faz Vá Vá Vá